Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, eu a pedido de muitos venho comentar certos comentários do nosso querido Dava, David Jones, no canal do Flow Games, onde ele falou muito a respeito da nova PS Plus. Inclusive falou algumas coisas que eu não estou de acordo, porém outras eu acho que faz algum sentido. Mas com certeza, muito provavelmente, o grande tema e a grande reclamação é por causa das Thumbies e a gente vai tentar explicar o motivo disso. Por que essas Thumbies causaram tanto descontentamento, causaram tanto desconforto em parte da comunidade do Playstation. Então meus amigos, vamos tentar trazer tintim por tintim. E caso tu queira saber a respeito disso tudo, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, postura no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, para quem não sabe do que a gente está falando, são esses dois vídeos aqui, ó. Onde ele fala justamente a qualidade dos jogos vai cair na Thumbie e o título Playstation Plus foi uma decepção. E o segundo é o não vale nem 10 centavos, mas, e claro, a real sobre a Playstation Plus. Esses dois vídeos saíram, né, como cortes no canal Cortes do David Jones, vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, onde vocês podem ter toda a ideia do que está sendo falado. Mas é claro, como muita gente me pediu, muita gente reclamou, muita gente hateando o Dava aqui no meu canal, eu resolvi então assistir ambos os vídeos, trazer a minha concepção do que foi dito e, claro, falar de tudo o que ele disse. São quase 20 minutos de vídeo juntando os dois e eu assisti inteirinho, fui anotando aqui, anotei cada um dos pontos e, claro, vou tentar meio que salientar o que ele disse, o que eu concordo e o que eu não concordo. Mas logo de início, caras, eu quero só falar uma coisa. Olha, primeira coisa, parar com os ataques à mina do Dave. Parar com os ataques à esposa do Dave. Eu acho muito errado isso, porque uma das coisas que eu mais vi, tanto nos comentários dos meus vídeos, quanto na internet, quanto no Twitter, quanto nos cortes em si, nos comentários dos cortes, foi muita gente atacando a menina, a mulher, só por ela ser mulher, só por ela ser esposa do David Jones e, claro, principalmente pelo fato de ela ter trabalhado no Xbox anteriormente. Então eu acho errado, até porque ela não vi ela sendo tão crítica à PlayStation Plus, conforme muita gente está falando e não vejo motivo de atacar a menina, a mulher, só pelo fato dela ser mulher. Agora, meus amigos, vamos começar a chavar esse assunto, né? Primeiramente, o Dave, ele bateu muito no martelo a respeito da PlayStation Plus Deluxe e, claro, a respeito dos jogos da retrocompatibilidade. Ele justamente fala que temos somente 36 jogos da retrocompatibilidade, o que é uma total verdade, pensando assim, né? Naquela parte ali, PS1, PSP e PS2, temos somente 36 jogos. E ele diz que é um absurdo, já que, pelo amor de Deus, guys, PS1, PSP e PS2 teria facilmente mais de 20 mil jogos. Tá ok, eu concordo, tá faltando muito título, tem muito título que a gente queria ver ali, mas a gente tem que lembrar somente uma coisa, o serviço, ele está incompleto. O Game Pass, o EA Play, todos esses serviços não viraram o que eles são hoje de uma hora pra outra. Todos esses serviços demoraram um tempo até eles estarem com uma biblioteca mais parruda, até eles adicionarem novas features, até colocarem, por exemplo, o Day One, até colocarem, por exemplo, os jogos da EA Play. Tudo isso aí demorou. Então, eu acho que tem que dar tempo, sim, senhor. Além do mais, eles comentaram algumas coisas que eu não estou de acordo também. Como o quê? Ah, só tem um Resident Evil. Na verdade, não. A gente tem mais de um Resident Evil. Se você for na Deluxe, você vai ver que tem mais Resident Evil que está presente ali. Então, tem mais jogos da série Resident Evil. O que acontece é que só tem o Directors Cutting ali naquela parte do PS1, PS2 e PSP. Ah, mas por que eles não colocaram mais de PS1, PS2? Por que eles vão colocar o jogo, sendo que já tem a remasterização dele para o PS4? Por que eles vão colocar o clássico? Eu também prefiro até que eles coloquem o jogo já remasterizado, já mais bonito. Falaram de Crash. Falaram, pô, cadê os Crash de PS1? Eles estão todos ali remasterizados, ali na versão de PS4. Então, esse é outro erro. Você pegar e bater o martelo. Poxa, eu não botaram nenhum Crash. Mentira. Eles colocaram vários Crashs ali. Tem a remasterização do Crash com os principais jogos. O que não faz sentido eles voltarem e colocaram de PS1 também. Ah, mas e os Final Fantasy? Poxa, não tem nenhum Final Fantasy. Poxa, Dava, como que tu fala que não tem Final Fantasy? Tem Final Fantasy VII Remastered. Tem Final Fantasy VIII Remastered. Tem Final Fantasy X Remastered. Tem Final Fantasy X2 Remastered. Tem muito Final Fantasy. Tem muito. Inclusive, a Square estava colocando um ou dois Final Fantasy por mês na PS Now, antes do lançamento dessa nova PS Plus. Concordo, é claro, com o fato deles terem falado de que não temos muitos jogos de luta e que essa geração do PS1, PS2 e PSP era muito conhecida pelos excelentes jogos de luta. E que, inclusive, a gente só tem o Tekken 2 e que eles deveriam ter colocado pelo menos o Tekken 3. Isso daí, pra mim, é um ponto espetacular. O Tekken 3 é o mais famoso, na minha opinião, do PS1. Pra mim, é o que me traz mais laço afetivo. É o que eu mais gosto. Prefiro ele do que o Tekken 1. Prefiro ele do que o Tekken 2. O Tekken 3, pra mim, ele é formidável. Ele é maravilhoso. Prefiro ele até do que o Tekken 4, que saiu só pro PS2, pra vocês terem ideia. É, então eu acho que sim. Falta, falta, falta mesmo. Mas aí, ele pegou e falou algo. Na verdade, foi até o Fênix que falou nesse vídeo. Porque, pra quem não sabe, estava na mesa o Fênix. Estava na mesa a esposa do Dava. E o Dava. E ele falou, justamente, que só o Worms que salva. E aí, nessa hora, a esposa do Dava fala. Pô, achou um, hein, Fênix? Só ele que salva, realmente. Pelo amor de Deus, caras. Pelo amor de Deus. Tu tá ali com uma biblioteca que tem Resident Evil Director's Cut. Que deu início a uma das maiores sagas de todos os tempos. Tu tá numa biblioteca ali que, por mais que seja pequena, tem só 36 jogos, tem Siphon Filter. Tu tá numa biblioteca que tem ali o de War. Tu tá numa biblioteca ali que tem Tekken 2. Tu tá numa biblioteca ali que tem vários e vários Jack. E tu vai falar pra mim que só o Worms salva. Pra mim, faltou ou conhecimento dos demais jogos. Inclusive, o Fênix falou que nem sabia que existia Resident Evil Director's Cut. Mostrando que não deve ser um grande fã de Resident Evil. Então, é um fã mais novo. E, pelo amor de Deus, Wars não é o único jogo daquela parte ali do Remastered que salva. Mas, sim. Tem muitos, muito poucos jogos presentes ali. Agora, a gente vai ali para o Dava. E aí, o Dava, ele novamente falou algo que deixa eu entender que somente a parte da Extra é a que salva. A parte da Deluxe, ela é dispensável. E a parte da Extra, ela é a que salva. Não tem o que se dizer. Não tem o porquê assinar a parte da Deluxe. Guys, vamos deixar claro. Todos os remasters, The Last of Us, God of War, vários e vários remasters que estão presentes ali nessa lista da PlayStation Plus Deluxe, eles só estão presentes na PlayStation Plus Deluxe. Eles não estão presentes na PlayStation Plus Extra. Se você assinar a PlayStation Plus Extra, você não vai ter acesso a centenas e centenas e centenas de jogos que foram remasterizados somente para o PS4. Então, logo de cara, para mim, esse argumento cai por terra nesse momento. A lista da PlayStation Plus Extra, ela é formidável? Ela é. Mas ela tem um puta de um incremento no momento que ela se torna PlayStation Plus Deluxe, principalmente por causa desses remasterizados. Ah, Cassio, tu acha justo a Sony ter colocado essas remasterizações somente na Deluxe? Não estou falando isso, mas é a realidade. Então, por si só, já deixa o serviço muito mais interessante. Nesse ponto, aí eu questiono essa thumb do David Jones. Não vale nem dez centavos? Como não vale dez centavos? Poxa, dez centavos? Dez centavos? Tu tem Red Dead Redemption, tu tem toda a lista dos remastered, como The Last of Us, entre outros jogos. Tu tem muitos e muitos jogos excelentes ali, que estão sim na PS Plus Deluxe, na parte do PS1, PS2 e PSP. São poucos, mas são bons. São bons. E aí tu vai falar para mim que vale dez centavos? Para mim foi uma ignorância completa. Foi uma ignorância completa. E me chama a atenção, porque o Dava sempre defendeu o Game Pass com unhas e dedos, com unhas e dentes, perdão. E agora ele vai atacar a PlayStation Plus Deluxe falando que não vale nem dez centavos? Eu achei uma viagem. Aí, no outro vídeo, onde ele fala que a qualidade dos jogos vai cair por causa da PlayStation Plus Deluxe e Extra. A gente vê que não era bem assim, é só mais uma chamada muito apelativa, né? E muito bem feita, na minha opinião, é onde ele pega e fala justamente que se tiver Day One, a qualidade vai cair. O que eu estou de total acordo. Estou de total acordo, concordo demais, bato e repito. Se botarem o próximo God of War direto no Day One, é claro que a qualidade vai cair, porque vai vender muito menos. A Sony vai lucrar muito menos. Só para vocês terem ideia, guys, olha aqui. Só o The Last of Us 1, ele já vendeu até hoje 20 milhões. Só a saga The Last of Us, que conta somente com dois jogos, ela já vendeu mais de 30 milhões de cópias do mundo. É cópia pra caralho. God of War 2018, 20 milhões. Spider-Man, 20 milhões. Uncharted 4, 16 milhões. Vocês percebem o quanto esses jogos venderam? Nessa brincadeira aqui, 30, 20, 20, 16. A gente chega quase em 100 milhões de jogos com somente 4 IPs da Sony. E a gente não está falando dos outros jogos de God of War, a gente não está falando dos outros jogos do Uncharted. A gente não está falando do Miles Morales, que parece que já passou dos 10 milhões de vendas também. Então imaginem a Sony abrir mão disso tudo? Eu também não imagino. E claro que caso ela abrisse, ia cair a qualidade. Eles deram até o exemplo do GTA, mas eu vou mais além. Olha lá GTA V. GTA V no seu Day One fez 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Colocaram aí na balança? Aí a gente passa agora, imagina que a Rockstar lança aí o serviço Rockstar Plus. E o jogo, ele não precisa mais de ser comprado. Vocês acham que o jogo GTA VI, ele vai fazer o mesmo tanto de dinheiro que o GTA V fez? E pô, a empresa também tem que ganhar dinheiro, porque esses jogos custam muito caros. Esses jogos custam mais até do que filmes AAA. Blockbuster, perdão. Custam mais caro do que um Deadpool da vida. Alguns chegam ao preço de um filme da Marvel. E vocês querem que os caras coloquem todos os jogos Day One? Eu também vejo isso como algo que vai diminuir a qualidade dos jogos. O que deixa claro é que o Dava estava falando do Day One, quando a gente assiste o vídeo. No momento em que a gente pega e vê a Tammy, parece que ele está falando só de Tena Deluxe, a qualidade já vai cair. E eu não concordo com isso daí, esse segundo ponto. Mas, com o primeiro ponto de que se for Day One, ele vai cair, aí eu concordo demais. Eu concordo demais. É um vídeo complicado, porque as chamadas são muito bombásticas. É um vídeo complicado, porque ele, sim, ficou pistola com algumas coisas e esqueceu de ver que muitos jogos que ele cobrou ali estão, sim, na PS Plus Eluxe e na PS Plus Extra, só que já remasterizado para o PS4. Posso dar o exemplo novamente de Final Fantasy VII, está lá. Os Final Fantasy, vários Final Fantasy estão lá. Os Crash estão lá. Muitos jogos estão ali já remasterizados. Então, não faz sentido ele ficar reclamando que, ah, mas chega que tem Final Fantasy aqui nessa aba aqui, que tem só 36 jogos. Mas por que vai ter se ele já foi remasterizado para o próprio PS4 e já está presente na PS Plus Extra? Entende o que eu estou dizendo? Então, é nesse ponto que eu acho que ele errou. Essa é a minha opinião, né? Mas, em geral, foi um vídeo que, caso você assista ele por um todo, ele fala bastante bem do serviço. Ele falou que tem muito jogo, tem muito jogo bom e falou aquilo que eu acho que muitos pensam. Tem muito jogo ali que eu nunca vou jogar. O que eu acho que é um erro, mas eu respeito ele, né? Eu não sei o tempo que ele tem disponível, porque tem muito jogo ali como Celeste, Moonlighter, que são jogos índios, mas são jogos espetaculares. São jogos maravilhosos. Aragami é espetacular. O próprio Ghost Runner, maravilhoso. Então, tem muito jogo ali que não é o Mega Triple A, não é conhecido pelo mundo inteiro, mas são jogos muito bons. E esse é um ponto muito importante. É um ponto que tem que ser frisado a todo momento. Tem vários jogos ali que são, ó, primeira linha, mesmo não sendo Triple A. Então, olha, no geral, o que eu falo do vídeo do Dave? Teve vários erros da parte dele. Eu acho que ele tinha que ter dado uma olhada melhor no serviço. Tinha que ter percebido que vários jogos que não estão ali do PS1, PS2, eles já foram remasterizados para o PS4 e que já tem a versão de PS4. E também ouso dizer que ele pecou ao colocar, por exemplo, um título onde ele fala, não vale 10 centavos. Porque mesmo que tivesse só aqueles 66 jogos, não tivesse os outros remasterizados, valia mais de 10 centavos, né, Dava? E ao mesmo tempo, aquela chamada, vai cair a qualidade dos jogos, ele também errou porque ele não especificou ali, se for Day One, tá ok? Mas demais, eu achei até as chamadas muito boas, achei o conteúdo em geral bom, e eu acho que a galera tem que parar de atacar tanto. Mas é claro, houve sim muitos erros. Se eu quero frisar bastante aqui, houve muitos erros por parte do Dave, houve muitos erros ali por parte do Fênix, que desconhecia muitos daqueles jogos. E houve, claro, uma falta, talvez, da Thaís, que é a esposa do Dave, e é grande conhecedora do mundo dos games. Pra quem não sabe, essa menina é um talento, ela estudou para ser desenvolvedora, poderia estar lá fora hoje em dia, infelizmente não sei o que aconteceu. Mas então, tipo assim, respeito demais ela. Mas eu acho que talvez em alguns momentos ali, quando ela percebeu alguns erros, e ela fez algumas correções, mas eu acho que faltou ela fazer mais, ela poderia ter falado mais, mas ao mesmo tempo ela também não tem que ser atacada por causa disso. Eu acho um absurdo o que fizeram, o tipo de ataque, e ainda mais pelo fato dela só mesmo ser uma mulher. Isso é o mais errado, tá ok? Mas bem, meus amigos, quero a opinião de vocês. Comentem aí, o que vocês acharam a respeito dos vídeos. Vocês já assistiram? Se vocês não tiveram assistido, é claro, entre aí, que tá na descrição ou no primeiro comentário desse meu vídeo aqui. Tá ok? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falamos da gangue, aquele abraço e fui!